Hoje o exemplo é como você fazer um bolo de chocolate maravilhoso. E são duas dicas importantes que eu vou fazer no mesmo preparo. Uma, para o bolo ficar mais molhadinho, além dos ingredientes que eu tenho, ovos, tenho fermento, tenho duas xícaras de açúcar, que no caso é demerara, temos duas colheres de sopa de manteiga, quatro colheres de sopa de achocolatado, no caso chocolate, tenho uma xícara de leite bem cheia, quatro xícaras de farinha, mas eu vou ralar na massa, a maçã vai deixar uma massa mais macia, mais brilhosa e também tem essa opção do bicarbonato de sódio, que é a segunda dica. Se eu quero um bolo mais escuro, com chocolate mais pretinho, é o bicarbonato de sódio, que é um plus na nossa cozinha, beleza? Então vamos ao preparo, que você vai fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Acompanhe, passo a passo. Coloquei os ovos, coloquei o leite, coloquei a manteiga e agora eu vou colocar a nossa convidada especial, a maçã ralada. E agora os elementos secos, que é o chocolate, o açúcar, que é o demerara e pode ser qualquer um. Vou mexendo e vou incluindo a farinha de trigo. E agora a farinha de trigo. E finalizo com o bicarbonato de sódio e o fermento. E agora delicadamente. E agora vamos acomodar a massa delicadamente e assar em forno a 170, 180 graus por uns 40 minutos mais ou menos. Esta delícia foi feita para você. Maravilha! 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 Obrigado.